Olá pessoal, meu nome é Iago, faço parte da equipe de MK Solutions e vou estar mostrando nesse curso para vocês como trabalhar com IPv6 na MK Solutions, certo? Esse curso vai ter três videoaulas, certo? Nessas três videoaulas eu vou mostrar, na primeira, a apresentação do IPv6, que é nessa videoaula. Na segunda videoaula eu vou mostrar o cadastro de ranches do IPv6 e na terceira videoaula eu vou mostrar como cadastrar uma conexão de um cliente em IPv6. Bom pessoal, o IPv6 vem vindo cada vez mais forte e existem inclusive relatos de alguns clientes que existem sites que já não trabalham mais com IPv4. É claro que a gente sabe que essa virada ainda pode estar longe, mas já o MK Solutions já está totalmente preparado para trabalhar com IPv6. Então pessoal, o IPv6, antigamente nós tínhamos a possibilidade já de trabalhar com IPv6 no MK 2.0, só que a gente tinha a possibilidade de cadastrar um pool dentro do BIHAS e através desse nome de pool a gente fazia a ligação no MK Solutions. O cliente cadastrava o pool com o nome dentro do MK e cadastrava dentro do BIHAS o pool com o mesmo nome. O MK Solutions atribuía um dos IPs daquele pool, certo? Bom, isso foi evoluindo. Alguns clientes foram tendo a necessidade de atribuir um IPv6. Foram surgindo alguns problemas, como por exemplo, a gente sabe que o IPv6 vai ter um IP atribuído para a CPE, a UAN da CPE, para o link do PPPOE, e ele vai ter outro IP, outra faixa de IP, melhor dizendo, atribuídos para o LAN do CPE do cliente, certo? Então, na verdade, são duas faixas de IP atribuídas. Uma faixa de IP que a gente vai chamar de PPP prefix, que é essa aqui, e outra faixa de IP que é o delegated prefix, que vai ser entregue para a LAN da CPE, certo? Então, começaram a surgir alguns problemas, porque tinha cliente que entregava um prefix delegated para a LAN, só que o BIHAS não mandava informação para o RADIUS de qual cliente tinha pego qual prefix delegated. Afinal de contas, essa informação de accounting, ela não é referente ao PPPOE. O PPPOE recebe o prefix. O prefix delegated é via DHCP v6 entregue para a CPE, para a LAN da CPE. Então, nativamente, alguns BIHAS não trabalham com a entrega via accounting dessa informação. Pensando nisso, nós da MK Solutions desenvolvemos uma forma de facilitar isso para o cliente. O cliente vai delegar IPs, seja ele prefixo ou seja ele prefixo delegado, de forma estática, certo? Então, o funcionamento vai ser basicamente o seguinte. Vocês vão cadastrar uma range de IP v6, por exemplo, 1 barra 40, ou 1 barra 38, ou 1 barra 39, vocês que vão escolher. Desde que seja maior que 1 barra 48, ou menor que 1 barra 48, precisa ser 1 barra 47, 1 barra 46, ou para cima. Vocês vão fazer o cadastro do range para o prefix e vão fazer o cadastro do delegated prefix dentro do MK Solutions. E o MK Solutions, automaticamente, vai quebrar esses prefixos para entregar para os clientes. Como é que vai ser a quebra? Se for uma range para ser entregue para a WAN, um PPP prefix, eu vou quebrar 1 barra 64, certo? Isso segundo instituições responsáveis no nosso país que determinaram que fosse dessa forma e nós, seguindo isso, fizemos dessa forma. Então, vocês vão cadastrar 1 barra 40, ou 1 barra 41, ou 1 barra 42, e a MK Solutions, no momento que for associar esse IP v6 a um cliente, vai pegar a próxima range automaticamente, barra 64, e vai entregar para o cliente na WAN. A mesma coisa acontece para a WAN. Vocês vão criar lá 1 barra 38, ou 1 barra 39, ou 1 barra 40, e o MK Solutions vai quebrar ele para vocês. Como? Se o cliente for pessoa física, vai quebrar 1 barra 56, desse barra 39, que vocês cadastraram, e vai entregar para o cliente. Se for uma pessoa jurídica, vai pegar 1 barra 48, e vai entregar para o cliente. Entendido, pessoal? Então, gostaria de dar essa introdução inicial para vocês. A gente vai ter nos próximos vídeos o cadastro de range da IP v6, que a gente vai ter que cadastrar a pool de prefix, e a gente vai ter que cadastrar a pool de prefix delegata, certo? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer esse cadastro, e depois o cadastro de uma conexão com o IP v6. Certo, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.